e salve salve família do canal palpite de hoje sejam todos muitos bem-vindo ao nosso canal e vamos para os palpites desta terça-feira dia 6 de abril de 2021 e lembrando família se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal inscreve-se no canal deixe seu like ativa o sininho de notificações e vão para os palpites jogo 1 mais de um gol e meio ou casa com empate probabilidade 2 a 1 casa e vamos para jogo 2 mais de um gol e meio ou casa para ganhar probabilidade 2 a 0 casa e vamos para jogo 3 mais de um gol e meio ou fora com empate probabilidade 2 a 1 fora e vamos para jogo 4 menos de dois gols e meio ou ambas equipes marcam probabilidade 1 a 1 e vamos para jogo 5 mais de dois gols e meio ou ambas equipes marcam probabilidade 3 a 1 casa e vamos para jogo 6 mais de um gol e meio ou fora com empate probabilidade 2 a 0 fora e vamos para jogo 7 menos de dois gols e dois gols e meio ou casa com empate 3 a 1 casa e vamos para jogo 8 mais de dois gols e meio ou ambas equipe marcam probabilidade 2 a 2 e vamos para jogo 9 mais de um gol e meio ou ambas equipes marcam probabilidade 2 a 1 casa E vamos para, jogo 10, mais de 2 gols e meio, ou ambas equipes marcam, probabilidade, 3x1 casa. E vamos para, jogo 11, mais de 1 gol e meio, ou fora com empate, probabilidade, 2x1 fora. E vamos para, jogo 12, menos de 2 gols e meio, ou ambas equipes marcam, probabilidade, 1x1.